Isso é bom, né? Eu fiz, olha, tem um vídeo meu com os exercícios dos 5 sentidos, tem a playlist de IFT, tem a playlist Seja Luz, tem a playlist, tem várias pelistas, gente, que não são só falando de narcisista, são pelistas que falam de como você se recuperar, de como você melhorar, de como você cuidar de você. Então, assim, sempre aos domingos, agora, eu vou fazer um vídeo, assim, descontraído, mais levado para motivação, por que só ficar falando de problema? Então, aqui, aqui no YouTube, eu quero tirar um dia para a gente melhorar a relação com a gente mesmo, né? Se motivar, aprender a se gostar, aprender a se amar, aprender a se reparar. É isso que eu quero aqui, todos os domingos. Já falei para vocês, o cérebro é uma pessoa que mora dentro de você, e daí ele não perdoa, tá? Quanto mais você alimenta ele do que não presta, mais ele gosta. Porque não pense que o cérebro, ele só se vicia em droga, não. Ele se vicia em qualquer coisa. Se vicia nas coisas boas e nas coisas ruins, seja o que for. Queria convidar vocês para a gente fazer um vídeo, assim, mas... Porque a gente só fala de coisas pesadas, a gente fala de narcisismo, a gente fala de violência doméstica, é porque é o que eu trabalho, né, gente? Violência doméstica. Então, eu queria convidar vocês só para a gente falar de coisas leves no domingo. Falar da vida, falar de coisas engraçadas, falar de micos, tá? Então, no próximo domingo eu vou contar a vocês uns micos que eu já paguei aqui em Londres. Vocês vão ficar com vergonha. Na época eu fiquei, agora eu vejo como uma coisa engraçada, mas na época... Na época foi muito difícil para mim, tá? Mas agora eu já vejo isso de uma forma, assim, mais engraçada. Mas quando você paga um mico, é complicado, complicadíssimo. E eu vou contar um mico que eu paguei aqui com uma pessoa famosa no mundo inteiro. Ai, gente, que mico. Só de lembrar eu já fico vermelha. Eu vou contar para vocês no próximo domingo. E aí, no domingo eu vou voltar também a fazer aqueles vídeos que eu prometi aos meninos, né, que foram os meus primeiros inscritos, foram os meus primeiros seguidores, os meninos que gostam quando eu falo sobre inteligência. Então, no domingo eu vou ter uns testes que eu quero fazer com vocês, que vocês vão amar, vocês vão adorar. Então, eu vou... No domingo, assim, vai ser sempre um vídeo relax. Pode ser longo, pode ser curto, ou pode ser só um olá. Hoje eu estou aqui, do lado de fora. Então, vai ter um pouco de ruídos. Mas esses ruídos é necessário para a gente observar os nossos sentidos, né? Audição, visão. Ó, o sino da igreja está tocando. Os pássaros. O vento. Ai, que delícia. Não tem dinheiro que paguei isso. Não tem dinheiro que paguei isso. Maravilhoso. Olha só, gente. Olha a harmonia, como eu acho lindo. Olha as varandas. São todas iguais. Tudo igual. Não tem nada diferente. As pessoas aqui são diferentes só na intimidade, dentro de casa. Oi. Olá, gente bonita. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a Jane. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, quer morar nessa casa. Essa casa tem de tudo. Tem sono de pássaros, tem vento, tem árvore. Tem jardim. Tem alegria. Tem tristeza. A gente fala de várias coisas, tá? Mas a gente abraça, a gente cheira. A gente deseja o melhor para as pessoas. Se você quiser morar, você ativa o sininho, você se inscreve, você comenta, você faz tudo que tem direito. Moradores da casa já sabem, né, gente? Um cheiro assim, ensolarado. Gente, eu queria pedir a vocês para terem paciência, para se cuidarem. A coisa não é brincadeira, a coisa não é fácil, entendeu? A gente passou por isso aqui. A gente sabe que agora vários parceiros do Brasil fecharam as portas, as costas, as fronteiras estão fechadas. Mas não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro, gente. Aqui a gente só pode viajar 100 quilômetros. Aqui, na França, na Espanha, em Portugal, ninguém pode sair do seu país ou do país que está. Entenderam? Então, tem que ter paciência, tá? Tem que ter paciência. É a hora de se juntar, de se unir as famílias, fazerem as pazes, ficarem unidos. É um momento de solidariedade, tá? Principalmente na família. A família tem que se unir agora, porque não está fácil, gente, para ninguém. Então, eu queria convidar vocês para todos os domingos a gente fazer um vídeo mais relax. Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa minha ideia, tá? E breve, 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 vou ter uma surpresa, ó. Maravilhosa para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, né, gente? Então, é isso. Um beijo no coração, muito obrigada. Fiquem com Deus. Se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem. Tchau.